TVS Clip, edição desta semana, vamos ter muita cultura, vamos divulgar e promover a nossa cultura. Puita Atlântico do Pantufo, Santo Mé Terra Mãe, é mesmo Terra Mãe, Terra de Força. E nesse novo espaço no TVS Clip, iremos rever este êxito. Ramiro, só com Cristo, na voz do Leonardo da Cruz e o conjunto Sanga Azusa. Ramiro, só com Cristo, na voz do Leonardo da Cruz e o conjunto Sanga Azusa. Divulgando, contribuindo com a cultura de Santo Meio Príncipe, também vamos estar com o Bulaue Pastelim. E o Bulaue Pastelim com o tema Povo Vivaleri. Valeu, mulher de sofrer, busca a sofrer, não, mas sempre uma crescima, ah, é pastelim na casa. Música Levamos até vocês músicas. Made in Santo Meio Príncipe, todas as quartas-feiras e também as sextas-feiras, a partir da nossa televisão. Por isso vocês sabem que têm um compromisso connosco. E o Sete Estrela também sabe deste compromisso. Rainha Isa Milagre, está mais que claro, os nossos trajetadores já sabem o ponto de encontro. Aqui. Música 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 Música